Depois de dois anos com uma variação negativa, o lucro líquido das empresas eleitas na 18ª edição do Prêmio Valor Mil subiu mais de 20% em 2017, chegando a 111 bilhões de reais. Elas também tiveram um crescimento real de 2,5% na comparação com o ano anterior. O evento de premiação em São Paulo reuniu empresários, CEOs e executivos do mercado e das companhias premiadas em 25 setores da economia. O diretor-geral de mídia impressa do Grupo Globo, Frederic Cachar, abriu a cerimônia destacando a capacidade de recuperação das empresas premiadas em 2017. É uma performance financeira, seja das mil, seja das 25 campeãs, muito robusta, que mostra a capacidade de reação do empresário, do executivo brasileiro a um cenário adverso e a velocidade dessa capacidade de reação. Em talk show comandado pelo editor executivo do Valor, Cristiano Romero, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, falou sobre recessão, a urgência de um ajuste fiscal e a manutenção de um teto de gastos. Existe uma percepção hoje que o Brasil poderia, pode fazer um ajuste gradual, o que nos evitaria um aumento de carga tributária, mas aí tem que cortar despesa, não tem jeito. Então, a crítica ao teto é, para mim, infundada, porque quem está falando que não quer seguir o teto e o ajuste do teto é para que em 10 anos a gente saia de 20% do PIB e volte para 15%. O foco tem que ser no gasto, é essa a questão central. A questão tributária, que é extremamente importante, para mim não é no lado fiscal, é uma questão de competitividade, de eficiência, de redução de custo, que a gente tem que fazer. Mas, primeiro, resolve a questão do gasto, da previdência, porque não dá para discutir reforma tributária com o gasto crescendo, porque senão você vai ter que continuar aumentando a cara tributária de maneira ad hoc, agravando ainda mais as distorções. A diretora de redação do Valor, Vera Brandimarte, iniciou a entrega dos prêmios aos representantes das 25 empresas vencedoras. Para chegar ao ranking de campeãs, feito pelo Valor, em parceria com a Serasa Experian e a Fundação Getúlio Vargas, foram analisados oito indicadores contábeis e financeiros. A grande campeã eleita empresa de valor 2018 foi a Suzano. Depois de adquirir a Fibra, a Suzano se tornou a maior produtora mundial de celulose e eucalipto. Juntas, as duas empresas agora valem 93 bilhões de reais. O presidente do Conselho de Administração da Suzano, Davi Pfeffer, recebeu o prêmio e lembrou a trajetória da empresa em seus 94 anos. Meu pai costumava dizer, a vida que a gente quer depende do que a gente faz e de como a gente faz. Nós vamos continuar trabalhando para a construção de um futuro cada vez melhor.